Olá, pessoas cheirosas de nádegas firmes! Como vocês estão, meus amores? Mais um episódio aqui da série de Atlas e hoje nós vamos atrás do tesouro! Vamos ver se a gente consegue pegar um zoro, porque a gente tá precisando, entendeu? Então, bora lá! Tô assando umas carnes aqui pra levar, tô levando comidas aqui no meu inventário. Um atalho rápido aí, se vocês conseguirem ver. Tô levando uma lança, vou de armadura, tô levando água, o mapa do tesouro, né? Que tá dentro do quadrante M7, M de macaco, pra vocês saberem exatamente onde eu estou. Vou levar o urso e vou levar ele num barco. Eu vou tentar colocar o urso em cima da jangada. Se tudo der certo, se é o jangado aguentar o peso dele, a gente vai de jangada, senão a gente vai com outro barquinho que eu fiz no vídeo passado. Com outro barquinho não, né? Com o navio que eu fiz no vídeo passado. Só que o navio, se a gente topar com o navio pirata, vai ser um problema. Prontos para partir! Já coloquei o urso aqui na jangada, tá tudo bem, a jangada tá andando com ele. Coloquei uma cama aqui, caso eu morra, caso eu precise morrer de alguma forma, né? Tô com um gancho também na mão, porque, né? Pode ser que a gente ache tesouros na água, alguma coisa do gênero. Tem água, tem comida, é o mapa. Então, agora é só ir. Não é muito fácil de pilotar esse troço aqui, não. Mas vamos ver o que a gente consegue, né? Eu quero ir pra lá, naquela direção. Então, acho que eu vou dar a volta aqui por fora, porque, né? Acho que vai ser mais de boas sem eu trombar em nada. Menos arriscado, talvez? Sim. Espero que a gente consiga chegar lá sem problemas. De coração. Vamos virando bem aos pouquinhos aqui. Eu quero contornar a ilha. Tomara que não chova, não dê nenhuma tempestade, nem nada do gênero. Eu quero ir nessa direção, para a próxima ilha do quadrante. E aí, a hora que a gente chega lá, a gente vai ver... Tá vendo a ilha lá longe, ó? A hora que a gente chega lá, a gente procura, de fato, pra ver se... Se vai ter, né? O que... O tesouro e essas coisas. E o que vai acontecer, de fato. Porque eu também não sei. Então, nós vamos descobrir hoje, juntos, eu e você. Eu vou cortar, gente, algumas partes da navegação aqui, talvez. Se não tiver nada demais assim, não acontecer nada diferenciado, porque senão o vídeo vai acabar ficando extremamente longo. Eu acho que o navio fantasma, se por um acaso a gente encontrar com algum, acho que ele não ataca a jangada. É por isso que eu optei por ir de jangada agora. Porque como eu ainda não tenho uma tripulação, e eu preciso de dinheiro para ter uma tripulação, achei que seria mais viável ir de jangada. Então, né? Pra que a gente tente ultrapassar ileso. Pode ser que apareça alguma baleia e a gente morra? Pode ser. Pode ser que apareça algum navio fantasma? Pode ser. Pode ser que comece a chover e apareçam ciclones? Pode ser. Pode ser que dê muita coisa errada. Então, só indo para saber mesmo. Eita, navio pirata! Eita! Eu acho que ele não me ataca. Vamos mostrar. Estou tensa. Acho que passamos, gente. Nossa, tem um monte! O que pode dar errado? Eu com uma jangadinha, um urso e três navios piratas, assim, do meu lado. O que pode dar errado? Ah, nada, gente. Acho que tá tudo de boas. Acho que eu vou fazer assim, ó, pra gente pegar um pouco de velocidade. E daí depois eu viro. Será que dá certo? Acho que sim, né? Não sei, não sei o que eu tô fazendo. Acredito eu que se eu fizer assim, ela vai pegar velocidade. Aí eu viro ela pra lá. Que é pra onde a gente quer ir, no final das contas. É, não adianta nada. Porque daí ela breca. É, acho que passamos ilesa. Ó, tá vendo? Se eu tivesse vindo com o outro. Não sei não se eu tinha passado ilesa ali, viu? Não sei não. Acho que não. Eu mudei o gráfico aqui agora, porque eu queria chamar a atenção de vocês para o detalhe desta água. Eu tava com o gráfico um pouquinho inferior, porque às vezes, dependendo do que eu vou fazer, opa, opa, dá uma travadinha, sabe? Tu viu? Tu viu? Ali, ó. Tá vendo a caixinha? E daí eu não queria que ficasse travando no vídeo. Então, o que que eu fiz? Eu dei uma leve reduzida no gráfico. O que é isso? Eu vou tentar parar o mais próximo possível ali da caixa. Será que se a gente jogar âncora eu paro? Para, 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 para. Eita, o que que é aquilo? Tu viu? Ai, é um golfinho! Ai, meu Deus, o que que é isso? Eu tô com um pouco de medo. Tá, aqui tem um golfinho. Isso, gente, é um tubarão. Será que eu consigo puxar a caixa com o gancho? Ou será que eu vou cair? Bom, se eu cair dentro da água e morrer, eu vou nascer em cima da cama, né? Então, vamos arriscar? Deixa eu colocar o meu urso no passivo. Para ele ficar quietinho aqui em cima da jangada. Porque, afinal de contas, tem uma caixa ali... Eita! Eita! Eu não enxergo. Ah, que legal! Que legal, gente! Puxa, que legal! Ah, que legal! Vocês viram isso? Olha o golfinho, olha o golfinho! Ah, que legal! Olha quanto golfinho... Ah, que legal, cara! Calma, vamos sair daqui que eu tô um pouco preocupada com o... Como o tubarão. Sei lá se é um tubarão. Eu não sei nem se é um tubarão. Eu acho que é um tubarão, mas eu não tenho certeza. Eu só quero chegar lá na praia. Só isso, porque eu tô... Eu tô... Eu tô achando que eu vou falecer, entendeu? A única coisa que eu quero agora é chegar na praia. Então, vambora! Vambora, por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Eu já mostro o loot, tá? Vamos ver o que que veio. O que que é isso? Veio batata. Veio peixe assado. Veio 24 moedas de ouro. Veio isso aqui, ó. Mythical Large Stone Gateway. O que que é isso? Plataforma. Eu não tenho a menor ideia do que que é essas coisas. É uma letra de música, eu acho. Que legal! Depois a gente vai descobrir pra que que servem essas coisas todas. Mas hoje... Hoje... Nós vamos fazer o quê? Pegar tesouros. Já pegamos os 24 moedas. Tem alguma coisa me seguindo. Eu não sei o que que é. Nós vamos pegar tesouros. Este é o meu objetivo. Queria dizer que dá um pequeno cagaço. Sair ao mar. Imagina, agora tiver com um navio grande. Que os navios piratas vierem tacar balas de canhão na cara da gente. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo! Deixa eu me upar aqui. Que eu vou upar a vida em mim. Que eu tô precisando de vida. E a minha jangada... Será que consigo abrir? Não, não consigo abrir o inventário. Depois eu... Tá muito lento. Acho que eu vou virar um pouquinho. Pra gente pegar um pouquinho de velocidade. Pra chegar um pouquinho mais rápido. O que que é aquilo? Eu vejo os peixes na água, assim. E vai me dando um desespero. Que eu não sei explicar. Eu falo... Eu vou morrer, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. É tipo isso. Estamos chegando. Ai, pera, pera. Terra vista! Que legal! Estamos chegando. Estamos chegando. Vou virar um pouquinho mais. Pra gente pegar bem na pontinha aqui, ó. E depois eu tenho que voltar, né, gente? Tenho que pensar nisso também. Não quero chegar muito perto. Porque eu não sou boa de pilotar esse troço. Deixa eu virar pra cá. Pra ele ir perdendo velocidade. Vou fechar um pouquinho a vela. Pra ir mais devagar. Nossa, eu tô muito profissional no piloto disso daqui. Devagarzinho, devagarzinho. A gente chega ali mais pertinho. A gente chega ali mais pertinho. Já estamos no raso aqui. Acho que estamos no raso o suficiente. Pra gente poder fechar a vela de vez. Pra parar aqui. E atracar. Soltar âncora! Tá ancorado? Pelo amor de Deus. Não tá ancorado. Não deu certo soltar a âncora. Não, pera. Como solta a âncora? Ah, agora estamos ancorados. Gente, que demais. E é isso. Vamos atrás do tesouro. Ai, gente, que legal. Estou empolgada. Me aguenta. Vamos, urso. Qualquer coisa, se a gente morrer, a gente nasce aí na jangada. E é isso. O máximo que pode acontecer é o urso morrer, eu morrer, tudo morrer. Tudo bem. Deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona o mapa. Então, vamos lá. Temos o mapa aqui no meu atalho rápido. É isso aqui que a gente tem, ó. Então, vou dar uma aproximada aqui. Vou dar um zoom. E o que eu tô vendo? Mais ou menos a localização onde tá no mapa. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Ó. Então, dá pra gente ver mais ou menos. Que lugar é esse, gente? Se vocês olharem bem, é mais ou menos perto do pier lá da cidadela. Então, eu preciso estar com o mapa equipado aqui no meu atalho rápido. No slot aqui. E aí, vamos lá, então. Que se o tesouro estiver nessa ilha, lembrando que aqui no M7, onde eu estou, dentro desse quadrante, não tem só essa ilha. Tem mais de uma ilha. São quatro ilhas. E as ilhas do M7, elas são iguais. Os outros quadrantes não, tá? As ilhas são diferentes. Mas aqui no M7... Sai! Tô bugada. As ilhas aqui do M7, elas são iguais. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver qual dessas ilhas aqui. Olha só um pedioto alfa. Esses bichos alfa são muito ignorantes, gente. Não dá pra ficar matando, não. Então, vamos lá. E a hora que a gente estiver chegando lá perto, de onde está a marcação no mapa, aquele X que vocês viram, é pra ele ficar com uma sinalização vermelha. Olha lá. Estamos na Ilha Certa. Ah, meu Deus, que emoção. Vou beber água aqui já. Já vou encher meu cantinho também. Estamos na Ilha Certa. É agora. É agora que o bicho vai pegar. Será que nós sobrevivem? Não sei. Acredito eu que por ser aqui no quadrante M7, não deve ser tão difícil, não é mesmo? Nossa, eu tô num cagaço agora que vocês não fazem ideia. Olha só. Tá vendo? Isso significa que o tesouro tá ali. Se eu desequipar ele do meu atalho, essa marcação some. E aí? O que será que vai acontecer? Mano, eu tô com muito cagaço de chegar ali perto. Tá, vamos lá, né? Eita! Olha isso! Não! Urso! É tu, urso? Ó, deu o Naturist Cry lá, ó. Que é pra ele dar mais dano, tá vendo? Gente! Vem aqui. Para de atirar em mim. Foram todos? Foram nada. Tá nascendo mais! Gente, é tipo um monstrão, vocês estão vendo? Pra onde ele foi? Caraca, mano, eles arrancaram metade da minha vida. Da minha não, né? Da do urso, no caso. Eu vou dar um tempo aqui pra chegar ali perto de novo, porque vai que nasce mais um monte, aí eu vou deixar, eu vou usar alguma coisa de curar. Eu tô com um pouco de medo que o cara afundou na terra ali, ó. Mano do céu. Deixa eu dar uma cura aqui pra ele subir o HP dele. Daí a gente vai e quebra eles de novo. Será que eles... Agora eles param de vir? Gente, que louco! Tá subindo o HP, tá subindo o HP. A hora que acabar ali, ó, que subiu o HP no máximo, a gente vai. Tá, agora precisa de um tempinho pra subir o HP de novo, mas tá no talo, né? Vamos chegar aqui perto? E agora? Será que eu só tenho que cavar? Eu não faço ideia, gente, do que que tem que fazer. Será que se a gente cavar dá certo agora? Tinha um carinha aqui, o carinha sumiu aqui, ó, no chão. Será que encontramos o primeiro bug de Atlas? Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou desmontar aqui. Deixa eu equipar a minha pá. E eu vou deixar o urso atacando o alvo aqui, ó. Vamos cavar aqui, ver o que acontece. Olha só! Que legal! Eu peguei o baú do tesouro! Que legal! Ah, que legal! O que será que tem no meu inventário? Caraca, velho! Olha o tanto de coisa que veio! Olha só, veio uma lança, um diagrama de picareta, veio... O que que é isso? Diagrama, capuz de pelo... Diagrama, major wood, isso aqui é pra fazer navio... Isso aqui é pra fazer o navio... Bandana de couro! Olha isso, cara! É tudo BP! É tudo BP! Olha só, peguei um diagrama mais forte de... De armadura, olha que legal! Será que é igual? Acho que é igual a minha, só que é mais forte. Gente! Olha quanta coisa veio! Olha, veio um monte... Veio um canhão... Caraca, velho! Veio muita coisa! Ai, acho que eu quero fazer essa roupa de couro só pra ver... Olha o tanto de coisa que veio! Olha as roupas... Eu tô encantada com as roupinhas! O que que é isso? Fichinete... Bandana de couro... Nossa, veio muita coisa! Escudo, olha isso! Veio um monte de diagrama... Um monte! O que que é isso? Hydra, revólver... Botas de couro... Madwood, chip deck... Olha que legal, cara! Olha o martelinho de arrumar as coisas... Diagrama de lã... Cara, veio muita coisa! Olha! Diagrama de espada... Diagrama de espada... Que legal! Isso daqui... Lembra que eu falei pra vocês que vocês podiam construir se vocês quisessem fazer a jangada, o barco pequeno e o barco a remo? É só vocês fazerem um desse... Tiny, tiny, tiny... Não sei... Shipperd... E vocês conseguem construir, não precisa necessariamente craftar lá no tiozinho. Veio o arco verde, ó... Gente, gente! Que legal, cara! E o tanto de ouro que eu peguei? Cadê minhas moedas? Olha só! Fiquei com 444 ouros! Cara, isso aqui tá pronto! Eu não tinha visto que tava pronto! Que legal! Agora eu vou pôr o queimei em vida... Vida... Subi 2 níveis... Cara... Que legal! Eu tô muito feliz com isso! É muito legal, cara! Meu Deus! Veio um monte de coisa! Sim, aqui no Atlas, quando você tá pesado, você ainda anda... Eu acho que eu já falei isso, né? A questão é... Será que o urso aguenta? Aguenta... Era só o que eu precisava... Agora, a jangada vai aguentar? Acho que não vai! Não sei se vai! Se não aguentar aí qualquer coisa... Depois eu faço um armário aqui... Deixo as coisas aqui... Depois eu volto pra pegar o... Enfim... Depois eu volto pra pegar o loot... Se a jangada não aguentar... Porque, né... Eventualmente eu vou ter que voltar pra casa! O urso aguentou super bem, eu achei! Ele perdeu metade da vida lá, mas foi ok! Deixa eu colocar as coisas no inventário dele... Pegar esse tesouro... Porque vai que eu pego o tesouro lá do meu coiso! Nossa, F10! Eu não lembro necessariamente onde tava o meu barco... Mas eu acho que tava depois daquela ponta lá, né? Vamos pegando os mapas de tesouro... Ah, vamos ver o que aconteceu... Ah, já colocou no lugar... Vocês viram que quando eu peguei o tesouro... O mapa do tesouro ficou branco ali no meu inventário? Eu reparei nisso... Ai, gente, que legal! Ai, eu achei tão legal! Eu achei muito legal! Legal porque aqui a gente já vai pegando outros mapas do tesouro... E depois a gente guarda... E aí, de repente, uma hora que a gente for mudar de quadrante... Né? A gente procura... Óbvio que tem que ser uma hora que a gente tiver um pouco mais de coisa... Um pouco mais de recurso... Mas... Esse primeiro quadrante aqui, que é o M7... Eu tenho vários mapas desse M7 lá... Então, acho que, né... A questão da gente pegar... Agora que a gente já sabe que dá certo... De pegar e dar um rolê pra ver se... Se dá certo... Né? Se a gente consegue pegar... Será que a gente consegue matar esse pedioto aqui? Ah, super acho que a gente mata... Outro dia eu vi um nível 900... Tá quase... Olha, velho... Não... Tá acabando mesmo... Caraca... Olha o tanto que o urso tá apanhando o pedioto alfa... Caraca... Quanta coisa ele tá dropando... Olha... Mano... Olha o tanto que ele tá dropando de couro... Quantos níveis será que a gente subiu? Eu e o urso... Deixa eu dar uma F3 aqui... Pra... Curando o urso já... Nossa... Que monte... Deixa eu ver aqui... O urso... O urso pôs 5 níveis... Acho que eu vou colocar vida nele, gente... Tudo vida... Acho que ele tá precisando, né? E eu? O pay quantos? O pay 4? Oxi... Vamos colocar... Eu tô colocando tudo vida, gente... Porque, sinceramente... É o que eu tô precisando no momento... Eu quero só ver se aquela jangadinha vai aguentar o peso disso aqui... O urso tá pesadão... Eu acho que ela não vai aguentar... Vamos descobrir... Ah lá... A minha jangada... Pronta pra voltar pra casa... Olha mais mapas do tesouro... Legal... Agora eu tô empolgada... Agora eu quero fazer o quê? Tesouros... Eu quero pegar todos os tesouros... Entendeu? Eu vou vasculhar todas essas ilhas... Todas as ilhas do M7... Eu vou pegar todos os tesouros... Posso esquecer que é M7 também... Não é nada... O... O10... Já me avisaram que no O não é boa ideia... Já me falaram... Pô, ele lá no O... Lá no O o bagulho é doido... Eu tô tipo... Ferrou-se... Bora lá... Colocar o nosso urso na jangada... E ver se ele aguenta levar essas coisas embora... Não... O que você tá fazendo? Aê... Meu garoto... É meu garoto... E a jangada... Aguentou o peso? Será? Aguentou o peso? Olha só... Nossa... Tá muito pesado... Não, não tá não... É dois mil... Olha lá... Vamos upar a jangada... Vamos ver se dá pra gente upar aqui... Vamos colocar... O que que a gente vai colocar? Vamos colocar peso... E resistência? Pronto... Eu não sei o que eu tô fazendo... Claro que não... Mas é isso... Eu já sei... Eu devia ter ocupado mais peso na sua cabeção... Como que eu vou pegar o resto? É isso, meus amores... Pegamos então... Deixa eu dar um... Um orbital aqui... Pra ficar mais... Mais beautiful... É isso, meus amores... Pegamos o nosso primeiro tesouro... Estou emocionada... Yeeey... Agora nós podemos o quê? Fazer um barco maior... E contratar o quê? Uma tripulação... Continua acompanhando a série aqui de Atlas... Pra você não perder... Se você ainda não se inscreveu neste canal... Porque 50% das pessoas que assistem... Não são inscritas... E aí você vem aqui... Me usa... Usa o meu conteúdo e não te inscreve... De repente meus vídeos vão sumir... E você não vai mais conseguir entrar... Entendeu? Então se inscreve... Pra você não perder o conteúdo... Se você não quiser perder mais vídeos aqui da série de Atlas... Ativa o sininho aí também... E no próximo episódio... Vamos contratar um NPC... E ver como é que funciona essa bagaça de NPCs... E vamos tentar sair com outro barco... Pra ver o que acontece... Será que a gente vai sofrer um naufrágio? E aí? O que tu acha? Você acha que a gente consegue escapar dos navios piratas? Pra você saber... Só acompanhando aqui o canal... Um beijo e o queijo meus amores... E até o próximo vídeo... Tchau!